E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binária. Nessa aula a gente vai falar do plugin mais interessante, por assim dizer, e mais utilizado dentro do Code Browser, que é o Decompiler. Notem que eu falei plugin e não ferramenta. Se a gente lembrar da aula 0, foi comentado que o Ghidra pode ser interpretado como uma pirâmide, sendo a base dela o próprio framework, e ele é composto por várias ferramentas, e as ferramentas são compostas por vários plugins. No caso, a principal ferramenta, a padrão dentro do Ghidra, é o Code Browser, e o Decompiler é um plugin do Code Browser. Antes da gente começar, só duas coisas. Na aula anterior, e nessa também vão ser postados, foram colocados dois links na descrição do vídeo. Um deles é uma referência para o nosso repositório do GitHub, o Mint Binária, no caso, tem uma página no GitHub, e o curso de Ghidra tem um repositório onde são colocados os códigos-fonte, que a gente trata em aula. E o outro link é várias referências, no caso, um usuário, um membro do Mint Binária, fez um post no nosso portal, e reuniu várias referências, vários links sobre o Ghidra, tutoriais, o link do próprio manual de instalação, do próprio site do Ghidra. Se você tiver algum tipo de artigo, tutorial, colabore, contribua, vai ser bem legal a gente juntar todo esse tipo de informação num lugar só, para caso alguém queira estudar, fazer algum tipo de consulta, né? Bom, vamos começar. A gente vai começar editando o nosso código base, né? Como a gente sempre faz. Esse código que a gente sempre trabalha nas aulas. Isso aqui já meio que está andando, como já foi comentado, está andando para ser um CrackMe, nada complexo, não tem porquê ser complexo, não por agora. No caso, nessa aula ele já vai ser meio que um CrackMe. Bem simples, mas vai ser, né? Eu vou executar aqui. Beleza, ele vai dar um erro. Vamos dar uma olhada. Imagina que a gente não tem o código fonte, né? Porque quando a gente está fazendo engenharia reversa, é pouco provável que a gente tenha um código fonte, né? Um CrackMe e tudo mais. E quando a gente está falando principalmente de CrackMe, a primeira coisa que a gente faz é executar. Na grande maioria das vezes, para ver qual o comportamento do programa, né? Se a gente executar, a gente vai ter um erro. Ou seja, alguma coisa checada, né? Tem algum tipo de condição aí para ele dar essa mensagem de erro. Eu vou tentar passar um parâmetro qualquer. Ele vai dar mais um erro. Então, eu não sei o que está acontecendo aqui, né? E aí tem várias formas de a gente tentar descobrir. No caso, eu vou importar isso daqui para o nosso projeto. Só uma coisa, tá? Quando a gente começou esse curso, o Guido já estava na versão 9.0.2. Agora ele está na 9.0.4. Aqui no caso, nessa aula, ele já está atualizado. Se você não atualizou o seu, atualize, tá? É muito importante a gente sempre estar usando a última versão. Porque sempre tem correção de bugs, sempre tem novas features, né? Então, beleza. A gente já abriu aqui o nosso arquivo no Code Browser. E do lado direito, a gente tem o decompiler. Se ele não estiver aqui do lado direito, supondo que não tenha nada aqui, a gente pode ou clicar nesse ícone, ou apertar Ctrl E, que é o atalho para ele abrir o decompiler. Certo? Aqui no caso, ele não está aparecendo nada, porque a gente não clicou em nenhuma função ainda. Ele não decompilou nada. Antes de mais nada, qual é a ideia do decompiler, né? Simplificando as coisas, ele é simplesmente o processo inverso do compilador. Ele vai pegar o código gerado pelo compilador e vai tentar reverter isso aí, reverter no sentido de fazer o processo inverso, e vai tentar te devolver o código fonte, né? O que eles chamam de high level C. Ele vai tentar mostrar em C, ele vai tentar fazer assim. Ele vai pegar o assembly e vai mostrar o referente àquilo em C, né? Eles falam high level C, mas é praticamente C, né? C puro. Ou C mais mais estruturado. Aí você encara como quiser. No caso, eu vou pegar a main aqui. Essa não é a main que a gente está procurando, tá? Mas só para ter um código aqui, sempre que a gente clicar em uma função, ele vai decompilar para a gente. Mas imagine que ele não conseguiu decompilar. Ele deu algum erro ou não apareceu nada aqui. O que a gente pode fazer é clicar nesse ícone aqui. Ele vai redecompilar, né? Ele vai tentar fazer todo o processo de novo, né? Para ver se não tem nenhuma falha. Enfim, tentar novamente. No caso, aqui não aconteceu nada, porque foi tudo aqui, ele conseguiu decompilar. Outra coisa que você pode fazer também é copiar isso aqui, né? Você seleciona, clica com o botão direito, compiar. Ou você pode clicar nessa opção e exportar o arquivo como um arquivo .c. Não é um código em c. É você colocar o nome que quiser, ele vai exportar para você. Certo? Outras coisas também que são meio que globais para o Ghidra são os comentários e os highlights. Foram comentados sobre os highlights, né? A gente comentou um pouquinho sobre eles na aula anterior, né? Que os highlights vão deixar marcado alguns tipos de, por exemplo, variáveis e tudo mais. A gente pode trabalhar com esses highlights e a gente pode fazer isso também dentro do decompiler. A diferença é que no decompiler eles não ficam marcados todo o tempo, né? Por exemplo, se a gente clicar aqui com o botão direito e clicar nesse highlight aqui, se a gente clicar em outra linha, ele vai sumir. No desassembler, se a gente fizer um highlight aqui, só tira essa janela, fizer um highlight nesse registrador, a gente clica em qualquer outra coisa e ele não vai sumir. Certo? Mas a ideia do highlight é a mesma. A questão é que tem algumas diferenças nos tipos de highlight. Por exemplo, esse highlight aqui, ele vai mostrar em que momento foi feita a atribuição àquela variável, né? No caso, esse aqui foi o momento que foi feita a atribuição daquela variável. Isso é legal porque a gente consegue ter noção do que está acontecendo dentro do código, né? Supondo que a gente esteja extremamente perdido, eu quero saber onde essa variável foi inicializada, né? O que aconteceu com ela. Então, eu posso fazer o highlight. Outra coisa que é bem legal é o seguinte, isso daqui é uma coisa meio que única do Ghidra, porque os outros desassemblers não têm isso. Essa visão de um para um, né? Essa visão paralela de janelas. Por exemplo, a gente consegue abrir duas janelas aqui, o decomparer e o desassembler, e tudo que a gente clicar aqui, por exemplo, essa comparação, né? Eu clico nisso daqui, ele vai mostrar a comparação para mim no desassembler. Eu clico nessa atribuição aqui, ele vai mostrar para mim essa atribuição no desassembler. Isso economiza um tempão com o Alt Tab, por exemplo. Não é uma janela diferente, né? É meio que a mesma janela do Code Browser, mas dividida em outras mini janelas, né? Outra coisa também legal são os comentários, que são feitos, se você fizer no decomparer, ele é feito também no desassembler. E na verdade, qualquer tipo de alteração é feito nos dois automaticamente. Por exemplo, eu vou fazer um comentário aqui, nessa variável aqui, eu vou apertar ponto e vírgula, e vou fazer um comentário no fim da linha, que é end of line, e um pré-comment, que é antes da linha que eu marquei. Eu vou clicar aqui em pré, aqui eu vou colocar EOL, vou aplicar. Notem que aqui ele só mostrou o pré, ele não mostra o end of line, e aqui ele mostra nos dois, né? O pré e o end of line. Esse é um detalhe, né? No decomparer, ele só mostra o comentário de pré. Ele não mostra os outros. Mas tudo bem. Ainda assim, dá pra... Dá pra... Fica claro, né? A gente fazer o pré aqui, dá pra gente definir o que é isso aqui. Claro que esse comentário aqui não foi útil, mas a gente pode fazer comentários úteis. Ah, beleza. Chega de falar das funções de forma separada, né? Das funções do decomparer de forma separada. Vamos tentar olhar pra ele, vamos tentar trabalhar em cima dele e fazer, de fato, uma análise. Imagine que a gente tem um binário em mão, em mãos, né? E a gente não sabe o que fazer, certo? A gente abre o decomparer e tá aqui. Esse é o código pra gente. Se você tá familiarizado com o C, você vai ver que isso daqui é um código simples, né? Não tem nada... Não tem nada muito... Absurdo aqui dentro, né? Até porque o código em si é simples, né? E ele foi bem fiel. O decomparer foi bem fiel ao código fonte. Mas tenha em mente que nem sempre isso vai acontecer, tá? Quando a gente tá falando de códigos mais complexos, talvez o decomparer não consiga entender o tipo da variável, o tipo de retorno da função, não entenda a assinatura. E aí que entra o poder de você saber interpretar, saber usar o Google. É assim, o Google vai te ajudar muito. E saber mexer no decomparer. Porque o decomparer, por si só, ele já vai fazer todo o trabalho pra você. Ele tá mostrando o código em C pra você. O que já é uma ótima coisa. Já tá te poupando muito trabalho. O que você precisa aprender a fazer dentro do decomparer é utilizar essa automatização dele. Quando eu falo automatização, eu tô falando de mudar a assinatura da função, renomear o nome das variáveis, mudar o tipo das variáveis, enfim, mudar o nome das variáveis, certo? Por exemplo, vamos fazer a análise daqui, certo? A gente olhou pra esse código aqui e não entendeu o que é esse código. A gente sabe que isso aqui é uma função, certo? Porque a gente tá vendo um tipo de retorno, a gente tá vendo uma call in convention, e a gente tá vendo o nome da função e aqui os seus parâmetros, certo? Ele entendeu a assinatura da função aqui. Essa aqui é de fato a assinatura da função main, né? De C, do C, né? Mas imagina que não fosse. Imagina que fosse outra coisa, né? A assinatura. A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito pra mudar a assinatura da função. Ele vai mostrar pra gente essa janela aqui. Nessa janela, a gente consegue mudar tudo, né? Dentro da assinatura da função. Tanto diretamente, a gente pode mudar diretamente aqui, ou campo por campo. Aqui no caso é o nome, aqui no caso é a call in convention, e aqui todos os argumentos que são passados, e aqui é o valor de retorno, né? A gente pode mudar ele de forma separada, né? No caso eu vou alterar, não vou alterar no caso, né? Mas a gente pode alterar o tipo de retorno. Aqui no caso é o argc, a gente pode mudar esse nome aqui, por exemplo. Vou colocar esse daqui, argc. Posso mudar esse aqui pra argv, né? Esse aqui eu vou mudar pra env, certo? Eu poderia mudar o tipo também, mas eu não vou mudar. Na verdade, eu vou mudar só pra gente ver o quanto faz diferença a gente mudar esse tipo de coisa. Eu vou dar um ok aqui. E beleza, né? Ele mudou aqui a assinatura pra gente, as variáveis estão com nome diferente. Mas olha, olha isso daqui, olha isso aí, essa linha aqui. Tá meio estranho, certo? Tá um pouco suja essa saída, né? Tá rolando um caching aqui, né? De ponteira pra ponteira. Mas tá um pouco suja. O que a gente pode fazer é o seguinte. Mudar isso daqui, né? Eu vou mudar pro jeito que tava só pra gente ver a diferença, certo? Vou mudar aqui. Fazer como tava antes, ponteira pra ponteira. Opa! Pronto. Olha como é que ficou. Igualzinho o nosso código fonte, né? Lembrando que nem sempre ele vai interpretar exatamente da mesma forma que tá no código fonte, mas já dá pra ter uma ótima noção do que tá acontecendo aqui. Só pra vocês terem noção, se a gente apertar Ctrl Z, isso é bem legal que tem essa função de desfazer e refazer, né? Que é o Ctrl Z pra desfazer. E o Ctrl Shift Z pra refazer. Olha como é que tava antes. Poluído, né? Essa saída aqui tá poluída. Ctrl Shift Z. Olha como tá agora. Bem mais limpo, certo? Nisso daqui, ó, a gente já sabe o que tá rolando aqui. Certo? Aqui a gente tem uma função, né? A gente não sabe o que que é isso. Bom, a gente sabe que tá rolando aqui, né? Isso daqui, eu não sei o que que é, mas eu sei que tá sendo passada uma string, né? Pra dentro disso daqui. A gente viu na aula passada que se a gente clicar duas vezes, a gente vai cair pra dentro dessa função. E aqui ele vai mostrar pra gente que é a Put S. No caso eu vou voltar aqui, ó, clicando nesse botão. Mas concordam que a gente perdeu aí um tempinho? indo até lá, vendo qual é a função, tendo que voltar. O que a gente pode fazer é segurar o Ctrl e clicar duas vezes. Ele vai abrir uma janela do lado aqui pra gente com a função e a gente pode trabalhar em cima dela. Eu já sei que é Put S, então eu vou clicar em cima disso, né, em cima da função aqui e apertar L. Ele vai abrir a janela pra gente renomear o nome da função. Eu vou colocar aqui Put S. Apertar um OK e ele mudou pra gente. Certo? O que eu posso fazer também é clicar com o botão direito e vir aqui em renomear a função. Ele vai mudar o nome da função pra gente. Aqui no caso ele conseguiu interpretar essa string, né, mas imagine que a gente tá procurando por algum string específico. Supondo que aquela mensagem de erro que aparece quando a gente executa o programa, por exemplo. Supondo que haja de fato uma mensagem de erro, né, aqui não tá aparecendo nada. No caso tá aparecendo um erro aqui. Mas onde que isso acontece, né? A gente pode apertar CTRL F. Supondo que não esteja aqui, a gente pode apertar CTRL F e procurar por algum string. No caso, se eu procurar aqui por good, mostrar, ó, ele vai mostrar pra gente. A gente pode usar também expressões regulares, né, que ele também vai mostrar aqui pra gente. Certo? Aqui no caso não precisa disso, até porque o código tá bem pequenininho. no caso aqui tem um else, né, e tem outra função. O que que é essa função aqui? Vamos dar uma olhada? A gente clica CTRL, dois cliques, ele abriu aqui pra gente. Essa aqui é a função no caso, né? Essa aqui. Dentro dessa função tem outras duas funções. E aqui a gente tá vendo a nossa função de erro, ó. Certo? E tem uma saída, tem um um aqui sendo passado. O que que é essa função? CTRL, dois cliques. Ele abriu aqui, ó, duas abas pra gente e a gente viu que é o quê? É a message box, né? Aqui, ó. É a message box. Essa função aqui. O que a gente faz? L message box. E essa outra função? CTRL, dois cliques. Qual é? Exit process. O que que ele recebe? Ele recebe um código, né, de saída. No caso ele vai sair com retorno um. Que pro padrão, pro sistema operacional é como se retornasse com erro, né? Então aqui a gente vai fazer. Vai voltar pra cá. L. E vai renomear essa função. Apertar OK. E ela já tá renomeada. A gente sabe que essa função aqui é a função de erro, né? Ela que vai mostrar a message box e ela que vai sair do programa pra gente. Então o que que a gente pode fazer aqui? é nomear. Tá erno aqui. A gente pode mudar isso daqui pra erro, de fato, né? Ou função de erro. Aqui. Pronto, ó. Ele até mudou aqui. Sempre que você muda o nome de alguma variável, alguma função, ele vai mudar em todo o código, né? Toda referência àquela função, àquela variável, ele vai mudar também. E detalhe, como já foi comentado, ele vai mudar no desassembly também, né? Ele não muda só no no decompiler. E vice-versa, né? Se você mudar no desassembly, ele também muda no decompiler. Agora, vamos bater o olho no código como ele tá agora, né? Vou mudar a main aqui só pra ficar mais bonito. Olha pra esse código aqui. Olha pra esse código aqui agora. Não tá praticamente a mesma coisa? Praticamente a mesma coisa, certo? Notem o poder do decompiler por si só, né? O fato dele decompilar o código pra você e o fato de você poder interagir, né? Você deixar isso mais limpo, mais claro. O quanto isso não pode ser útil numa análise, né? Pensa num código grande, né? Numa... Por exemplo. Vou limpar isso aqui. procurar a main aqui de novo. Pensa nisso daqui. É um pouquinho maior, né? Não é grande, mas tá um pouquinho mais complicado, né? Da gente entender o que isso daqui é. Mas imagine que a gente comece a renomear o nome das variáveis. A gente olha pra cá, olha o que tá acontecendo, olha o nome das variáveis, tenta entender o que tá acontecendo, vai lá, aperta L, muda o nome da variável. O quanto isso não pode ser interessante pra no momento final, na nossa análise final, a gente olhar pra um código nesse estilo aqui, ó. Limpo. Sabe? Limpo, simples, onde a gente pode entender exatamente o que tá acontecendo. Esse é o poder do decompiler, né? É a gente saber interagir com ele e saber automatizar as nossas tarefas em cima da engenharia reverso, né? Fazendo engenharia reverso, a gente conseguir automatizar isso daí e poupar o nosso tempo, né? Otimizar o nosso tempo durante a análise. Vamos tentar agora só entender, né? Pra gente finalizar essa aula. Só um detalhe, tá? O decompiler é o tipo de plugin que a gente vai usar em todo o curso. Essa aula foi pra mostrar o que a gente pode fazer com ele. Ainda tem algumas coisinhas em específico que a gente pode fazer, a gente vai olhar isso daí. Mas já deu pra ter uma noção bem legal do que a gente pode fazer com o decompiler, tá? A gente vai usar ele durante todo o curso, mas essa aula foi pra introduzir, né? Pra não deixar ninguém perdido na hora da gente usar ele. Mas a gente vai utilizar ele com bastante frequência. No caso, vamos tentar quebrar isso daqui agora, né? Já tá bem limpo o código, vamos dar uma olhada na lógica dele. Aqui é um if, ele tá comparando, né? No caso, o número de argumentos se ele é igual a 2. Porque, lembrando, pro padrão é 1 sempre, né? Porque o primeiro argumento, o argv0, é sempre o nome do próprio programa e o argv1 é o primeiro parâmetro passado. Então, o argc é sempre igual a 1 porque é o nome do próprio programa. Ou seja, ele tá verificando se tem algum tipo de parâmetro sendo passado. Se a gente não passar nenhum, ele vai dar erro, certo? Então, vamos passar algum. Deu erro também. Por quê? Porque tem outra condição aqui. Aqui ele tá pegando o endereço do primeiro argumento que tá sendo passado. E em C, quando a gente tá falando do endereço de um array em C, a gente tá falando do primeiro byte daquele array. Por exemplo, a gente tem um array de chars, certo? Aqui, no caso, o argv1 é um array de char. No caso, o nome dele, do argv1 é o endereço do primeiro carácter. E a gente tá pegando o que tá dentro desse endereço. E a gente tá conferindo aqui, no caso, se é a letra M. Então, o que a gente faz aqui? Olha só. Concordam que isso daqui é o argv1, certo? O que a gente passar aqui é o argv1. Tudo bem? Esse argv1 é o endereço. Lembrando que isso aqui é um ponteiro pra ponteiro. É o endereço isso daqui. E esse endereço, supondo que tem essa string aqui, string. Isso daqui é igual a argv1, certo? E esse endereço aqui, de argv1, é a mesma coisa que esse s aqui, que o primeiro. E ele tá acessando isso daqui, né? Esse carácter. Se a gente quisesse acessar o t, por exemplo, a gente faria isso daqui, ó. Ele vai acessar o primeiro mais 1, no caso. E esse 1 aqui não é pra andar 1. É que ele entende que o tipo char equivale a 1 byte. Mas se isso fosse uma rede inteira, se a gente colocasse mais 1, ele ia andar 4 bytes pra frente, porque o compilador ia entender que o inteiro é 4 bytes nessa arquitetura, e ele ia andar 4 bytes pra frente e ia pegar o próximo elemento de 4 bytes. E assim por diante. Mais 2, ele ia pegar esse R aqui. Certo? Mas, enfim, se você ficou com alguma dúvida em relação a isso, deixe aí nos comentários ou você pode assistir a nossa aula de C. Tem uma aula específica de ponteiros no nosso curso de programação moderna em C. Você pode dar uma olhada lá que isso é explicado com mais detalhes. Mas, enfim, vamos fazer o teste de novo, né? A gente passa qualquer argumento, ele vai dar o erro. Agora, se a gente passar qualquer argumento, mas o começo sendo a letra M em caps lock, ele vai mostrar pra gente a mensagem de bom trabalho. Certo? Então, esse foi o nosso primeiro crack me, por assim dizer. Essa foi a aula de decompiler. Lembrando, a gente vai continuar vendo o decompiler ao longo desse curso. A gente não vai se livrar dele. A ideia do Ghidra e os desenvolvedores deixaram isso bem claro. é você passar mais tempo no decompiler do que no desassembler, né? É você não perder seu tempo olhando pro código assembly, e sim olhando pro código em C, que na maioria das vezes é mais simples, é mais limpo, principalmente se você sabe como automatizar esse tipo de tarefa. Nessa aula vai ser só isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum feedback, alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de dar o seu like se você curtiu esse vídeo. E se você ainda não é um apoiador, apoie. Se você curte esse projeto, se você quer apoiar de alguma forma o nosso trabalho, você pode ir em menteb.in barra apoie e apoiar a gente lá. Beleza? Muito obrigado e tchau!